MÚSICA 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 Estabelece o rei, também tirando o corpo Sando, brilhando, como a quem eu sou Se for preciso, eu entro nessa gama E eu provo que você tem o nome Amém, amém, amém E para o meu coração Eu mando, eu faço E quando eu vencer, eu creio, eu vivo, eu vivo, eu vivo E nos carros do povo, sou Deus de livramento Acabra o coração e creio Eu sou de dizer que estou passando, estou operando Estou ativo e vou te trabalhando A mim não importa, deixando bola Eu tô descendo hoje, conto a vitória Canta o que eu faço, fora que eu trabalho Mas a minha obra, e esse mal desfaço Podes cantar comigo, e creio que eu te digo Sou Deus de livramento, sou minha Canta, tudo aqui é com Jesus Eu sou, eu sou, eu sou Com o meu futuro, eu sou Com o meu sustento, eu sou Solitamente, eu sou Eu sou, eu sou Na causa impossível, eu sou Eu sou Estava nosso rei Também tiro o trono Eu sou eu, tô brilhado Toma quem eu sou Se for preciso, eu entro nessa gama E o trono que você tem o nome Se for preciso, eu entro nessa guerra E provo que você tem o nome Levanta a mão e dá uma glória pra você E o que você tem o nome? Eu sou